Bom dia, Letícia! Vou filmar pra você ver como tá tudo já de kit esperando. Kitnet toda prontinha. Dentro do armáriozinho aqui, já tem a louça, tem panela, prato, copo, sal, açúcar, pimenta. Aqui, embaixo da pia, tem o restante dos utensílios que você precisa, tá? Pra passar o mês. A geladeirinha tá ligada. Tem uma aguinha pra você e um chocolate. Cama, já tá posta, tem um bilhetinho aqui, um brinde ali. Área de serviço. Tá? Tudo geladinho. O banheiro também. Tem já a toalha. Papelzinho ali dentro do armário. Tem um kit de limpeza ali, tapetinho. Coloquei essa TV que não tinha quando você alugou, mas aí a gente conseguiu instalar ela agora. Esse home office também não tinha, mas agora ele tá aqui. Ventiladozinho. A banquetinha, tem os livrinhos ali. O armário. Tem roupa de cama extra. Tá aqui no saquinho, tem um hobby, se você quiser usar. Ferro de passar, guarda-chuva, secador de cabelo. E uns cabides. Tá, minha linda? Vou mandar esse vídeo pra você agora. Tchau. Tchau.